Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, bloqueio nos pagamentos do benefício, estão suspensos até o dia 31 deste mês, ou seja, até 31 de março de 2021. Ontem, quinta-feira, dia 4, o Ministério da Cidadania publicou uma portaria no Diário Oficial da União, que suspende a retomada do cronograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão do BPC por falta de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Essa portaria foi publicada ontem, quinta-feira, pelo Ministério da Cidadania e ela suspende os bloqueios do BPC até o dia 31 deste mês. A decisão tem por base a situação emergencial pela qual passa o país em decorrência da pandemia. Como sabemos, o Cadastro Único é a ferramenta que o governo usa para identificar quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil, de forma a torná-las aptas para participar de programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Programa Minha Casa Minha Vida, além de possibilitar isenção de taxas como as cobradas em concursos públicos. Então, como vocês puderam ver, foi o Ministério da Cidadania, através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União de ontem, que suspende o bloqueio do BPC pela falta de inscrição no Cadastro Único. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Muito obrigado a todos.